A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu sei que já faz tempo que não tenho supervisor Mas eu tenho que lidar com tanta coisa por conta da Salem. Me ajuda, amor. Eu já trabalhei com homens de negócios e ditadores. Dou conta do Andrews. Ah, alguém tá de bombouro. Acabei de ter minha primeira sessão com personal training na nossa nova academia. Eu recomendo muito, Rafael. Fofo. Demais. E ele sabe exatamente o quanto empurrar na hora do alongamento. Prefiro continuar malhando em casa. Onde ele pode fingir que é o Rocky Balboa? Tomás pra Su Wong Lee. A Saylin instalaria um saco de pancada se pedisse. Ela parece disposta a ouvir sugestões. Ela quer uma taxa reduzida do nosso plano de saúde que a academia dá a ela. E prefere que ela pague mais? Depois que ela pintar e reformar as salas, os cortes vão... Tá reclamando de melhorias com as quais concorda porque tá irritado com cortes que nem foram propostos? Se tá tão otimista, por que passou a noite toda se revirando na cama? Senti calor e odeio o seu colchão. O climatizador não tá quebrado? Tava em torno de 15 graus ontem. Eu comi tacos no caminho pra casa e depois não deu pra eu. Sabe, enquanto estávamos na cama, eu ainda tô cheia de dores, super inchada. E daria na frente do seu namorado? Claro que não! Tudo bem ser verdadeira, mas nem tanto assim. Bom dia! Estávamos dizendo que... O quanto amamos a academia é que... Parem de falar! Eu tive uma ideia no banho. Eu nunca espero pra anotar uma boa ideia. É, bom... Primeira vez que eu durmo na casa de um cara. De manhã, enquanto ele está no banho, eu entro, sento no vaso e faço o número dois. Isso que separa os homens dos meninos. Precisamos de ajuda aqui! Homem de 27 anos, trauma, crânio e facial grave. Não responsivo, respiração superficial. Quero o kit de vias aéreas e de descompressão intracraniana. Ele foi atropelado por um carro? O pneu ficou preso numa grade de treinagem. Ele voou por cima do guidão e bateu com o rosto no meio firme. A cavidade oral está cheia de sangue. Temos que proteger as vias aéreas agora. Preciso de uma tomografia de crânio e face. Também vamos precisar fazer um exame de reconhecimento 3D para criar um modelo estereoletográfico das duas. Na verdade, três cirurgias que ele precisará para reparar a mandíbula, os ossos nasais, os seios da face e as fraturas orbitais. Nossa! Vai ser incrível. Nós podermos ajudar ele. E as cirurgias também vão ser bem legais. Obrigada. A cirurgia número um será a criação de vias aéreas submentonianas. O novo sabonete cheira mal e demora muito para enxaguar. Você concorda? Eu gostei. A cirurgia número dois será uma ORIF para reparar as fraturas fronto-naso-órbito-etmoidais e dos seios frontais. Os secadores de mão de ar a jato são muito barulhentos e eles dispersam germes, aumentando a contaminação. Eles são melhores para o meio ambiente. E se lavou as mãos direito, não devia ter germes para espalhar. Ok, você está errado. Vou te mostrar as pesquisas antes de falar com a Selen. A terceira e última cirurgia será a ORF das fraturas bilaterais da mandíbula, reparo dos EMCI de todas as fraturas orbitais com transferência de tecido livre, mini placas e implantes PIC. Isso será incrível. Vai falar com a Selen sobre os secadores de mão? E sobre o sabonete e os aventais. Comece a prepará-lo para as vias aéreas submentonianas, enquanto eu informo a doutora Lin. Tem sabonete novo? O dispositivo foi implantado no meu crânio há dois anos. E você ainda está tendo convulsões? Não. Pela primeira vez na minha vida, eu consigo andar sozinha, dirigir um carro, interagir com os clientes no trabalho. Se está funcionando tão bem, por que o Dr. Carlson quer tirá-lo? Porque a empresa que fez o implante quer desligar ele. Isso não faz sentido. Não podem forçar ela a removê-lo? Não, mas podem parar as atualizações que mantém o implante funcionando, que poderia tornar as convulsões ainda piores. O implante é um protótipo experimental. Só funcionou para uma pequena porcentagem de pacientes, o que torna pouco lucrativo para a empresa. É um absurdo. É cruel. É o capitalismo. O Carlson está certo, tem que tirar. Mas ele está errado em pensar que voltar para os remédios antigos é a melhor opção de tratamento para ela. Se trocássemos o dispositivo SSD por um estimulador nervoso vagal? Ela já tinha um, mas não funcionou. Eu estava pensando em terapia térmica intersticial a laser. Só seria parcialmente eficaz. Ela tinha cinquenta convulsões por dia. Parcialmente, pode fazer uma grande diferença na vida dela. Não grande o suficiente. Que tal combinar várias transecções subpiais dentro do córtex com SOG intraoperatório para resseccionar o foco de convulsão adjacente? Seria complexo. Se sairmos alguns milímetros do alvo, ela pode ficar hemiplégica. Isso poderia acontecer se fosse outro cirurgião. Acredito que com você à frente, vamos conseguir. Tentar puxar o meu saco não é uma boa estratégia para receber a minha aprovação. Mas eu não vou recusar uma boa ideia só porque ela foi mal apresentada. Ela é uma ótima ideia. Ela é uma ótima ideia. que deixa ficarงi a minha aprovação às vezes eques de queda. Tentamente estou outra Изenda,резando, levando to Fé Reason 0 divulgado. O intermediário, RM 70 per率. Foi um escildimento, mas nãoizaram a mar FL70 causas. Use maior trágérie. Obrigado.